Também foram apreendidas réplicas da taça folhadas a ouro e grande quantia em dinheiro. Para a promotoria, o local funcionava como uma central de venda dos bilhetes. Os dois filhos de Raymond Willen não foram encontrados. A polícia investiga o grau de envolvimento deles no esquema comandado pelo executivo inglês, que continua foragido. A fuga pelos fundos do hotel em que estava hospedado foi registrada pelas câmeras de segurança do Copacabana Palace. Esse outro vídeo mostra que a bagagem do executivo foi deixada no quarto. As luzes ficaram acesas e a televisão ligada, o que, segundo a polícia, indica que ele saiu às pressas apenas com a roupa do corpo. Vamos até quando? Agora que engraçado, pelo menos isso da Copa ficou, né? Pelo menos esse... Vamos ver se esse legado... Ficou se pegaram a máfia, os cabeças e tudo. Pode até repetir as imagens aí. Mostrou que existe. Agora eu quero saber o seguinte, que esse camarada, bicho, a justiça dá o abre as corpos para o cara? O cara aproveita e pica a mula. É brincadeira. Agora, foi interessante ter acontecido isso, porque são problemas que parecem que só acontecem no Brasil. Esse é o famoso cambista padrão FIFA. Duas coisas marcantes. Esse cambista aí, classe A, e o familiar lá do inglês, né? Ele era da comissão técnica da seleção inglesa e foi assassinado na Inglaterra. Então a gente acha que acontece só no Brasil. Duas coisas que acontecem. Quem vem de fora, dois ingleses que marcam essa Copa do Mundo. Isso tudo aí precisa ser muito bem investigado. A gente sabe que realmente vai ter investigação, que vai ter punição, que a coisa vai ser séria, porque isso vem de lá, né? Vem da FIFA, é de fora. Não é só... Foi descoberto aqui, mas vem de fora. Agora, é preciso também que a gente investigue aí alguns ingressos que apareceram em nome de pessoas da CBF, né? Ingressos na mão de cambistas com o nome de pessoas influentes altas além da CBF. Foi o seguinte, vamos ver o que...